Quem tá com a mina já tá... Ó, ali no... Arrola! A gente tá querendo se desculpar aqui de início Desde já Por uma galera vizinha aqui que tá fazendo célula Fazendo o quê? Célula Pra mim eles tão fazendo religiosidade no apartamento Eu não sei como é que se chama isso É, ela falou que é célula É a minha célula, gente Queria contar pra vocês que eu chamei uma galera Basta que não tá... Galere, a gente veio falar sobre a coisa Mais maravilhosa do universo aqui hoje Mulher! Então a gente vai falar hoje sobre Vantagem de namorar mulher Um tema também conhecido como Vantagens do Lermication O Lermication, show O Lermication, show O Lermication Eu vou começar por uma que é muito importante pra mim Tampa da privada fechada Eu prezo pela higiene do ambiente onde eu estou sentando sem olhar Cara, eu prezo pela tampa fechada, até a tampa mesmo Tampa tampa Se eu fiz xixi assim uma vez em uma vez, inclusive Acordei de madrugada, fui fazer, não percebi, fiz xixi e tava uma poça de xixi É, acontece mesmo, porque vai pra fora, né? Aí eu era criança, o que eu fiz? Abri Aí eu pego toda tarde e pego Desculpa, mãe Vou tentar não generalizar que todo homem deixa levantado Até porque meu cunhado e meu pai são pessoas muito, muito cuidadosas Inclusive meu pai, ele faz xixi sentado na casa dele Porque ele fala, ah gente, é mais lindo Aí quando vai alguém lá, tipo, meu cunhado, meus cunhados Ele fala, tá, mas aqui em casa deve fazer xixi sentado Aí o cara fica, tipo, tá de boa E aí em casa meu pai também vai fazer Cara, é muito melhor, porque vocês cavam e pagam tudo em volta E fede, eu hein, peraí Parece cachorro E dá uma descansar Vou aproveitar que a gente já tá nesse top, cuzão, do banheiro aí Top cuzão Ah, desculpa gente Ah, cuzão, 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 cuzão Ela falou cuzão Ah, desculpa gente aí nesse momento de imaturidade Momento Uhum Vamos aproveitar que eu tô nesse tópico do banheiro Uhum Pra falar de quando você tá numa festa E aí tem aquela fila gigante do banheiro feminino E você pode ficar com a sua mina conversando Já fazendo navegação na fila do banheiro Enquanto quem não mora boy, tá cada hora numa fila assim Quer dizer, o boy nem tá na fila, né? Porque não tem fila, porque ele tá praticamente me juntando lá de fora Mas você tá 3 horas na fila De repente faz uma amizade ou outra Mas no geral você fica só entediada mesmo Quem tá com a mina já tá, ó, ali no... Você pode tá fazendo isso na fila ou você pode tá sóbrio Começando a... Faz isso, faz isso, faz isso É melhor, é melhor E você pode entrar com a mina no banheiro também Pode, pode, pode Porque também tem horas que é muito ruim Você entrar no banheiro e não ter aquele negócio pra fechar Aí tu fica mijando aqui, segurando a porta aqui Tem que pegar o papelzinho pra tirar E eu mijo e meio e meio e meio perto abaixo Sim Porém quando você tá com a sua namorada O que que acontece, Carolina? Ela vai segurar a porta pra você E você meio e depois o contrário Isso aí É claro que uma amiga serve pra isso também Mas aí é a parte do... Não rolou, entendeu? Outra vantagem incrível é não ter a sua linda pele arranhada por barba Gente, até respeito Respeito homens Nossa, deixa esse aqui mais... Não Não Tá, ok, deixa eu ver Tá, acho que ficou no ar o deep mesmo Eu até respeito homens Tem até amigos que são Porém Porém Não Não Negócio mal feito Que fica te arranhando Tu fica toda emperecotada pela potada Fica o que a mim? Emperecotada pela potada Não Isso eu acho uma barada muito boa de mulher Que a gente tá tão deliciosinha Que a gente tá tão macia Gostezinha Vou aproveitar que a gente tá aqui no tópico de pele macia Vou já jogar um aqui que é Conhecer o corpo A gente conhece o nosso corpo, né? Porque no caso a gente tá no nosso próprio corpo aí há muito tempo Então é mais fácil de você conhecer o corpo dela Porque meio que as paradas são meio que no mesmo lugar Todo lugar vai diferente Todo lugar vai diferente Mas assim É alguém mais parecido com o teu Do que se for um boy Concorda? Concordo plenamente Fora que também queria só estar lembrando aqui O corpo feminino é muito mais bonito que o corpo do homem Eu acho Eu também acho Júlia Mas não é o corpo mais bonito Homem de mulher Homem A Júlia não conta, gente Entendi A Júlia chutou na Bélgica Cadê ela? Carolina Quantas vezes você já ficou preocupadíssima quando a sua menstruação atrasou? Zero vezes, Luciano Gente, é maravilhoso poder deixar seus órgãos trabalharem como eles quiserem Sem se preocupar com uma possível gravidez desejada Minha menstruação atrasada? Nem aí Ai, não doi Por que você me incentivou a fazer isso? Não é Não é Queria aproveitar então já a emendagem Está um gelininho aqui hoje Cara, eu me perlique só esse aqui Aqui Ah Desculpa, gente Aproveitar esse tema da gravidez e emendar no Tá ligado? Quando tu fica misturado Tu não estava ligado que ia ficar misturado ainda? Eu todo mês Então, eu todo mês também Eu nunca lembro que isso vai acontecer E eu sempre acho assim Não, porque a minha estrada tem uma semana Há quatro semanas Sabe o que é pior pra mim? Eu todo mês que me menstruo no mesmo dia, no dia de centro Que eu estou toda de branco E em aquele dia que você menstruou Que você não sabia que você ia menstruar Pode acontecer muito Você não ter absorvente em casa Mas se você namora com uma mina Você tem bem mais chance de ter Porque talvez ela tenha na bolsa dela Olha Isso já é um salvo muito real Do que não ter que enrolar um banho de papo higiênico na minha calcinha Eu tenho pavor de enrolar papo higiênico na calcinha É horrível Mas quem nunca, né? Morar com outras mulheres também ajuda Ajuda É isso aqui É a segunda vez que a gente fala Que também amiga Morar com uma amiga Com outras mulheres Ajuda Ou seja A gente está chegando na conclusão aqui Que ter mulheres em volta de você Sempre benéfico Pegar Melhor Porém Em volta Benéfico Outra coisa maravilhosa É que a gente se beneficia muito do guarda-roupa Uma da outra Já que já saímos dele O melhor a se fazer é aproveitar e pegar a roupa emprestada uma da outra Tal, se não é vestir junto o sapato, essas porra É, esse é o primeiro relacionamento que eu me fogue Porque a Paula é assim, né? Tá aparecendo na câmera que eu tô usando Cara, mas aí que tal? Você pode dividir maquiagem Olha esse link Brinco Que usa besta Ah, olha O louco do brinco É, eu não uso o sapoquê Porque eu tenho tanta opção Que eu falo Ah, não sei qual escolher Não sei qual escolher, né? É isso Pulseira, anelto Mas tudo que dá Colar Tudo isso, né? Tudo que a gente, né? Tá, vou trazer alguma coisa muito menor Sempre tem empreendedor de cabelo por perto No braço E empreendedor no braço já é meio É indício de empreendedor no braço Que sabe, então E eu vou fechar com uma vantagem muito maravilhosa Que foi muito útil pra todas nós na adolescência, né? Tudo bom Que é Chamar a menina que tu tá pegando em casa E falar Não, a gente vai fazer um trabalho da escola De geografia Negócio de nuvens De ciclones Minha amiga É, a gente vai estudar um mar Mediterrâneo morto Nebulosas A gente vai estudar os continentes do... Do... do país Não, a gente vai fazer um trabalho Sobre os cinco continentes E aqueles dois mares É... Mediterrâneos Gente, a gente podia ficar mais de 225 mil horas aqui Falando vontade de namorar uma mulher Porém Deixaremos vocês fazerem esse trabalho por nós Ou complementarem esse nosso trabalho aqui embaixo Então, vai loucona aqui nos comentários E escreve várias outras coisas Tudo bom Maravilhosa esse namorar mulher, beleza? Beleza Aproveita que já vai estar ali embaixo E já curte esse vídeo Se inscreve no canal se você não for inscrito É inscrito ou inscritos Não pena Compartilha também, gente E desculpa, gente, por hoje Que olha Olha Deixa Deixa Tá Tchau 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 Tchau